TURAL FINGERS Dois, três vídeos dele assim Bora com tudo Saudades TURAL FINGERS hein, bora ver Esse aqui eu não sei o que é não Eu achei que era TURAL DINX Mas É uma música diferente Se alguém souber coloca o nome aí embaixo, tá bom? Que de feia, mano Que bicha feia Essa comida Come Maneiro, maneiro Olha, mano, muito bem desenhado esse aqui Isso aí é um zoom que ele fez Já vi já, mas bora ver de novo TURAL FINGERS E a luz passada é o Cento Ap Figure A escala vai precisar do núcleo Ok Woody? Colocá do núcleo Apenas a trêsiais E a luz do céu Só Ele fala que ele é pobre, não tem nada, tadinho bichinho. Será que ele quer comer o Nugget que ele tá com fome? Esse aí é o... Não sei, vou ver o nome depois. Ah, pô, claro que eu não sei o que é. Dindale. Chorando, tadinho Jimmy. Tá, apareceu no final o bicho lá. Ó, aquele era de fato o Turodynx, só que eu nem sabia que tinha música própria. Versão nova, né? Bora ver outras versões dele? Bora lá. Twister Toes pra vocês. É, mano, muito bonitinha essa animação dele. Mandou coisa que eu não ouvi muito bem. Bichinho pegando fogo. Essa versão tá bem sem música, né? Mas... Mas o compilado de todas as versões dele. Bora ver. Sem ajuda. O que? Por quê? Por quê? Eu não sei quem é esse. Maneiro, maneiro. Me chorou fantasma? Me chorou fantasma? Ah, isso aí eu sei quem é, professor. É a versão V2. Do Miralfiners. Do Miralfiners. Só não sei quem é, não. Mano, tem muita versão entre o Turodynx aqui que eu não conheço. Ó. Sem rosto. Maneiro, maneiro. Bom, tem mais algumas versões aqui que eu... Nem sei quais são. Mas tem Turoface. Bora ver como é que é esse aqui. Coisinha do Boyfriend? Esse é o... Tater de pau. Vamos conhecer sim. Maneiro, maneiro. Esse eu não conhecia. E pra terminar, Turofingers, a Lyric. Olha. Tô cantado. Tá bonito, hein? Evoluiu muito, hein? Já vi esse vídeo já. A versão cantada, né? Bye, Newel. Bye, Newel. Mano, muito boas versões. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Inu, ele é... Calma, eu botei o canal errado. O Inu é BR, galera. Então, se o canal dele conheçam... Do trabalho que ele tá fazendo aí. Tamo juntão. Deixa o comentário aí. E até a próxima, galera. Valeu e fui. Woo. Woo. 3. Transcrição e Legendas Pedro Negri